Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro. Perita, cantando pela atriz Emília de Oliveira para casa Edson Rio de Janeiro.